Nove maneiras de evitar o AVC ou o derrame cerebral, como é popularmente conhecido. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre nove pontos, que se você tiver cuidado e prestar atenção nesses nove pontos, a sua chance de ter um AVC vai diminuir drasticamente, vai diminuir muito. Com certeza você conhece alguém que teve o derrame ou o AVC, porque é muito frequente. Acontece com milhares e milhares de pessoas, mas o que significa isso? Ah, fulano teve um AVC. Significa que aconteceu uma interrupção do fluxo sanguíneo, com oxigênio, nutrientes, para uma parte específica do cérebro. É isso. E basicamente, essa interrupção pode acontecer por duas coisas. A primeira, acontece uma oclusão e o sangue não consegue chegar. E a segunda causa, menos frequente, cerca de 15%. A primeira causa, que é o AVC isquêmico, cerca de 80%, 85%. A segunda causa é o AVC hemorrágico, quando tem um sangramento. E aí, aquela parte do cérebro não consegue ser oxigenada, o sangue não consegue chegar ali para fazer a sua função. Então, é isso. O AVC é bem simples de entender. Ah, mas quais são os sintomas? Quais são os principais sinais e sintomas? Para você também identificar, não só saber como reduzir, mas é importante saber como identificar para procurar a emergência logo. Se você fizer isso, a sua chance também é muito maior de conseguir reverter isso. Você vai prestar atenção em alterações súbitas, de uma hora para outra. Por exemplo, você começou com um formigamento no braço, só no lado do corpo. Ou então, uma redução da força, alteração da fala. Você viu que a pessoa estava falando de uma maneira mais arrastada, por exemplo. diferente, como de costume, e aconteceu de uma hora para outra. E também alterações no equilíbrio, na visão, dificuldade para entender. Muitas vezes o que você está falando, você está conversando com uma pessoa, está vendo que ela tem dificuldade, ela não consegue entender. Isso também pode ser um sinal de AVC. A pessoa não está conseguindo caminhar da mesma maneira. Outra alteração, essa provavelmente você conhece, que é a alteração na boca. Chamado desvio de comissura labial, ou então desvio de rima. Porque pode afetar a musculatura da face e causar essa alteração. E é importante lembrar, se você tiver somente um desses sinais ou sintomas, que eu falei, você já precisa buscar ajuda. Não precisa ter todos. Nem sempre a pessoa vai ficar com alteração de equilíbrio, dificuldade de fala, alteração na força, na sensibilidade. Só um desses sinais e sintomas já indica a possibilidade de estar tendo um AVC ou um derrame. E agora, como você vai fazer para diminuir a chance de ter um AVC, de ter esses sinais e sintomas que eu falei. São nove maneiras. Todas são importantíssimas, então preste bastante atenção. Número um, controle da pressão. A pressão alta é um dos grandes fatores de risco para o AVC, para o derrame. Tanto o AVC isquêmico, quanto o AVC hemorrágico, por sangramento. Então, o controle da pressão é uma maneira efetiva de você diminuir o risco de ter um derrame. Uma das principais maneiras, inclusive. Mas o que significa pressão alta? Pressão alta é quando o primeiro número está maior ou igual a 14 ou 140. Ou então, o segundo número está maior ou igual a 9 ou 90. Qual é o valor bom da pressão? Idealmente, 12 por 8. Ah, mas a minha pressão é um pouco maior e o médico falou que está bom. Em alguns casos, nós podemos tolerar uma pressão um pouco maior. Um paciente que tem um risco muito grande de queda, por exemplo. Então, é sempre uma avaliação de risco. Mas, via de regra, 12 por 8 é um valor ótimo de pressão e também diminui a chance de você ter um derrame. É importante frisar que você precisa fazer um controle de pressão fora do hospital ou fora da consulta médica. Muitas pessoas não fazem isso e tem um grande erro quando você vai fazer a ferição ou a medida. Porque existe uma condição chamada de hipertensão do jaleco branco. Isso não é brincadeira. Muitas pessoas riem quando eu explico isso. Mas, o que acontece? Algumas pessoas só têm a pressão alta quando vão na consulta médica. E isso acaba dando erro. Porque o médico vê ali, ah, tua pressão está alta, então vou te dar remédio. Mas, o contrário também acontece. Tem a chamada hipertensão mascarada. O que é isso? A pessoa tem a pressão alta, mas quando ela vai no consultório médico, quando ela vai no hospital, a pressão fica normal. Porque ela fica tranquila. Ah, se eu passar mal aqui, o médico vai me socorrer. Então, a pressão fica normal. Então, é importante que você faça o controle de pressão fora do médico, fora do consultório, fora do hospital. Isso vai te ajudar muito. Número 2. Colesterol. Ah, mas eu ouvi falar que o colesterol é bom. Sim, o colesterol é bom para o nosso corpo. Para a produção de hormônios. Para você conseguir viver. Para as células conseguirem funcionar. Mas, o que acontece aqui é que o excesso de colesterol aumenta e muito a chance de você ter um derrame. Então, cuidado com algumas pessoas que falam que o colesterol é bom. Estou falando aqui o excesso de colesterol. Então, aí sim tem um perigo para a sua saúde. Via de regra, nós olhamos três parâmetros. O primeiro é o colesterol bom, que é o chamado HDL. E qual é o valor ideal de HDL? maior do que HDL, já iria proteger você e diminuir a chance de você ter um derrame. Uma outra medida também é o colesterol ruim, o chamado LDL. E qual é o valor da LDL? Aqui está uma pegadinha. Porque o valor do colesterol ruim, ele é variável, ele é muito individual. O que é bom para uma pessoa, pode não ser bom para outra. Por exemplo, tem uma pessoa que é atleta, não tem pressão alta, não tem diabetes, nunca infartou, não fuma. Para essa pessoa, que tem um baixo risco de ter um AVC, o nível de colesterol LDL 130 vai estar bom. Agora, imagina outra pessoa, que já infartou duas vezes, que fuma, que tem a pressão alta, que tem níveis altos de açúcar no sangue, que é sedentária. Para essa pessoa, 130 vai ser muito alto, então precisa de um valor menor. Então, tem que avaliar, ou uma palavra bonita, estratificar o risco da pessoa ter um AVC. E aí sim, o médico vai conseguir determinar qual é o valor da LDL. Mas, o LDL aumentado também é um dos fatores de risco para você ter um AVC, um dos grandes fatores de risco, inclusive. E tem uma outra medida, que é, não o colesterol em si, mas também faz parte das gorduras no sangue, que são os triglicerídeos. Os triglicerídeos, idealmente menores do que 150, também você tem uma proteção cardiovascular. O terceiro fator, para você evitar e diminuir ao máximo a chance de ter um AVC, é não fumar. Isso aí você já sabe. Não vou me estender muito aqui. É que o tabagismo é sim prejudicialmente a chance de você ter um derrame. O que me assustou, que para fazer esse vídeo, eu fui procurar quantas pessoas fumam no Brasil e em Portugal. No Brasil, cerca de 9% das pessoas fumam, o que é extremamente alto. E os portugueses, esse valor em Portugal é ainda maior, cerca de 14%. Em alguns grupos, cerca de 20%. Então, vamos ter cuidado e parar de fumar, tá bom? Aumenta muito a chance de você ter um AVC. Número 4. Como está o seu sono? Quantas horas por noite você está dormindo? Nós sabemos que o sono é um grande aliado, do ponto de vista metabólico, de controle de várias doenças. E é impressionante como as pessoas não ligam para essa questão do sono. Parece que é irrelevante. Uma das causas de aumento de pressão e outras alterações metabólicas é a chamada apneia obstrutiva do sono. O que é isso? Quando, durante a noite, você está dormindo, tem uma interrupção do fluxo de oxigênio. E aí você, inclusive, pode acordar engasgado. Não é só a sensação que você está sem ar, mas realmente você fica sem ar. E isso pode causar várias alterações no seu corpo, inclusive aumentando, e muito, a chance de você ter um AVC. Você ronca muito? Já falaram para você? Então, questiona as pessoas. Se tem alguma pessoa que mora com você, você consegue perguntar sobre isso? Porque é muito importante, realmente, essa questão do sono é deixada de lado. A quinta maneira, essa aqui, pode diminuir até 40%. Essa 40% a chance de você ter um AVC só por você estar fazendo isso. Que é controlar quanto de sal e de sódio você está ingerindo por dia. Qual é a recomendação? Até 5 gramas de sal por dia, ou então 2 gramas de sódio. Ah, mas como eu vou saber quanto de sódio tem? Aí você vai ter que olhar nos rótulos. Está ali discriminado. Está ali quanto de sódio que tem. É extremamente importante que você faça isso, porque consumos elevados de sal e de sódio não só estão relacionados com o aumento do risco de AVC, mas também com a pressão alta, por exemplo. E qual é a média do consumo de sal no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos? No Brasil, essa média é 10 gramas, o dobro da recomendada. Em Portugal e nos Estados Unidos é 11 gramas, mais do que o dobro do recomendado. Muitas pessoas, isso já aconteceu várias vezes também, como é que está o consumo de sal? Ah, não. Não estou colocando mais sal. Já eliminei o sal, mas continuo comendo alimentos que são ricos em sódio, como o macarrão instantâneo, como embutidos, por exemplo. Então tem que ter esse cuidado. Alimentos congelados também são ricos em sódio. Bom, então cuide do consumo de sal e de sódio. E a sexta maneira é o controle dos níveis de açúcar no sangue. Diabetes é um dos grandes fatores de risco para o AVC, principalmente para o AVC isquêmico. Bom, para a causa mais frequente de AVC. Ah, mas por que acontece isso? Por que o diabetes é um fator de risco? Porque níveis altos de açúcar no sangue acabam danificando os vasos sanguíneos, por exemplo. Acabam causando lesões e favorecem, aumentam o risco de você ter um derrame. Então é muito importante cuidar para os níveis de açúcar no sangue. Muitas pessoas perguntam o que é um nível de açúcar no sangue alto. E eu já fiz um vídeo para você com todos esses valores sobre diabetes. No final desse vídeo eu vou deixar essa recomendação, tá bom? Então fica até lá para você ter acesso também a esse vídeo e saber o que é um nível alto de açúcar no sangue, tá bom? Mas diabetes é sim um dos grandes fatores de risco. Número 7, arritmias. Se você... Número 7, arritmias cardíacas. Quando o coração está batendo fora do compasso, está com as batidas irregulares. Eu vou chamar a atenção para uma das arritmias mais frequentes que é a fibrilação atrial. E por que é importante para diminuir a chance do AVC? Porque se você tem uma arritmia como a fibrilação atrial, você pode ter a formação de trombos, de coágulos que podem ir para a circulação e parar lá no cérebro. Você sabia disso? É uma das grandes causas. Eu sei que muitas pessoas vão comentar. Ah, mas eu não tenho acesso ao cardiologista. Na cidade que eu tenho, não tem essa especialidade médica. Mas aqui que fica a dica. O médico clínico, a consulta de posto de saúde, por exemplo, ele consegue auscultar o coração, ouvir o coração. E também com um exame simples chamado de eletrocardiograma. Só com essas duas medidas. Só auscultando o coração e fazendo um exame de eletrocardiograma que é amplamente disponível. O médico clínico consegue fazer o diagnóstico de algumas arritmias, como é o caso da fibrilação atrial. Então, quando eu trabalhava em posto de saúde, antes mesmo de fazer as residências, de me especializar, eu cansei de fazer o diagnóstico de fibrilação atrial e também dar um tratamento específico para esse tipo de arritmia que diminui muito a chance de você ter um derrame. Então, se você nunca teve o seu coração auscultado, nunca fez um eletrocardiograma, conversa com o médico. Ele não vai se negar a escutar o seu coração. E pode ser uma medida que vai diminuir muito a chance de você ter um derrame. Número oito. E não poderia faltar atividade física. O sedentarismo também é um fator de risco para você ter um AVC ou um derrame. Quando você faz pelo menos 150 minutos por semana, divididos em três ou mais dias, por exemplo, 50 minutos três vezes na semana, você tem uma proteção do sistema cardiovascular e tem uma diminuição. Se você aumentar um pouco essa meta para 250 minutos na semana, também divididos em três ou mais vezes, alguns estudos mostram uma proteção ainda maior. Mas se você fizer 150 ou mais, eu já fico satisfeito. Ah, mas qual exercício? Pode ser caminhadas? Pode. Pode ser corrida? Pode. Pode ser na esteira, na rua? Pode. Pode ser academia? Pode ser natação? Então, foque em fazer o exercício que você vai conseguir. Não fica colocando muito empecilho. Ah, eu só preciso fazer corrida. Eu só preciso fazer academia. Não. Faça atividade física que estiver a seu alcance, que você gostar. Aí sim você vai conseguir fazer e manter essa atividade física e é muito bom para a sua saúde. E a maneira número nove é o controle do peso, mas não só isso, o controle da circunferência abdominal. Nós já sabemos que a gordura visceral aumenta e muito as doenças cardiovasculares, como o AVC. Eu vou te falar em medidas, em valores, até para você conseguir controlar. Não adianta só falar para diminuir a circunferência abdominal, se você não souber o que é um valor aumentado. Existem duas referências, dois padrões. O primeiro, para homens, de 102. 102 ou mais, então seria um valor de risco. O segundo padrão, um pouco mais apertado, coloca para 94. Então, 94 ou mais, já não seria um valor ideal. Para mulheres, é como se tenha duas para os homens, também vou falar para mulheres, alguns estudos colocam maior ou igual a 88, e essa referência é mais apertada, maior ou igual a 80. Então, se você mantiver uma circunferência abdominal menor do que esses valores, também você vai ter uma proteção e diminuição do risco de ter um AVC. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Você quer saber sobre qual doença? Escreve nos comentários, que eu estou aberto às sugestões. Também coloca a cidade, qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão. Vocês já sabem qual é a sugestão. É um vídeo que eu falei os valores de diabetes. O que é um valor alto, o que é um valor baixo. E lá você vai encontrar vários tipos de teste. Teste do dedo, teste da glicemia de jejum, hemoglobina glicada. Então, clica aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.